Sempre foi um sonho meu, ajudar atletas a alcançar o que não conseguiriam sozinhos, sem suporte. O que eu não entendi a princípio, era que muitas outras pessoas também compartilhavam desse mesmo sonho. Era muita gente querendo ajudar, e tudo foi tomando uma dimensão muito maior do que a gente imaginava. A gente entendeu que o DreamHash poderia ser muito maior do que isso. Foi um momento em que vimos a oportunidade e abraçamos. Mais atletas, mais suporte, mais expectativas. Hoje o nosso patrocinador oficial é a Starboard, e contamos com a parceria da Academia Fight for Fit, Neonutri, Itaqué, e representamos a equipe Aliança. Muitas novidades, estamos muito felizes e ansiosos para poder compartilhar com vocês em breve.